Nós mostramos aqui que a polícia solucionou o assassinato de uma empresária, três anos depois. A Maria Madalena Vieira tinha 60 anos quando foi assassinada, em maio de 2017. Ela foi até uma chácara da família, atendendo aí a um apelo do filho, que disse, olha, mãe, como a gente trocou o caseiro, que tal você dar um pulo lá pra trocar o cadeado do portão? É perigoso, né, deixar o mesmo cadeado? Vai que o caseiro que saiu tem a chave? Ela fez isso. O cadeado tava, inclusive, no carro, tá vendo ali, ó, pertinho do pedal. Só que aí, gente, ela acabou sendo surpreendida e assassinada com muitos títulos. Três anos depois, e depois de uma insistente investigação por parte da polícia, chegou-se ao autor do crime. O filho de Maria Aparecida é apontado como o mandante do assassinato da mãe. De acordo com a polícia, porque ele não concordava com a suspensão da mesada, com o dinheiro que a mãe dava pra ele todos os meses. E ele decidiu que, recebendo a herança completa, que tirando a vida da mãe, a vida dele seria mais fácil. Três anos de investigações e essa conclusão da polícia. Ontem eu trouxe detalhes de todo esse caso pra você. E ontem à tarde, os advogados que defendem o filho da Maria Aparecida, os advogados que defendem o homem que, pra polícia, é o mandante de toda essa história, falaram com a imprensa. Vamos ver. Mais de três anos depois do crime, a morte da empresária Maria Madalena Vieira tem gerado uma guerra de versões entre a polícia civil e a defesa do filho da vítima. O homem virou réu em uma ação proposta pelo Ministério Público após ser indiciado pela Delegacia de Homicídios. Ele é acusado de ser o mandante do assassinato. O crime teria sido motivado por uma briga familiar e o desejo do filho de ficar com a herança. Maria Madalena foi executada em frente à chácara da família no Conjunto Faridlibos, na Zona Norte de Londrina. A polícia civil afirma que o filho de Maria Madalena, na época com 37 anos, teria ficado bravo após ter a mesada cortada pela mãe. O fato é que a mãe morre numa sexta-feira, no sábado ele já começa a se apropriar do patrimônio da mãe, precisava de dinheiro, já muda para a casa da mãe e no domingo faz uma festa. É uma coisa que chama atenção. Cada pessoa tem seu tempo de luto, mas não é comum que a pessoa faça uma festa na sequência. Mas para a investigação começou a chamar atenção o fato de começar a se apropriar do patrimônio. Uma vez que havia informações de que a mãe sustentava ele financeiramente e começou a restringir o dinheiro. Isso começou a chamar atenção na investigação. Durante coletiva, o advogado de defesa negou o envolvimento do filho no crime e criticou o trabalho da polícia civil. A defesa não viu só com perplexidade, mas com indignação. Nós respeitamos o trabalho da polícia, mas nós entendemos que existem diversos pontos que serão esclarecidos na instrução processual, que são pontos absurdamente inverazes. E tem mais. Onde estão os executores? Ou o executor? Só apareceu um palio lá, não foi isso que falaram? Um palio. Quer dizer que acharam todo mundo, menos quem executou. Outro argumento usado pela polícia seria o comportamento do filho. Ele teria se mudado para a casa da mãe, que é de alto padrão, logo após a morte e dois dias depois promovido um churrasco. A defesa desqualifica essa versão e diz que foram anexadas ao inquérito fotos de uma festa que aconteceu cerca de três semanas após o sepultamento de Maria Madalena. Como que a foto está 10 de junho, no inquérito, no Projudi, e o investigador está dizendo que a foto foi no churrasco daquele domingo. E que foi um familiar que não quis se identificar. Como fica isso? Agora, a partir do momento, e não é só isso, nós percebemos vários pontos de discussão que nós não vamos antecipar por uma questão de estratégia da defesa. Mas que vai desmontar essa peça teratológica chamada relatório policial. O advogado afirma que as quebras do sigilo fiscal e bancário do acusado provariam que ele não teria interesse na herança da mãe. Segundo o advogado, isto não foi feito no curso da investigação. A defesa sustenta que a herança estava numa holding, empresa que detém a posse majoritária de ações de outra empresa, no caso, a firma da família. Não tem herança porque o patrimônio da família estava numa holding familiar, onde os sócios eram os filhos. Onde que está o inventário? Cadê o inventário? Por que a polícia civil, se ele está falando de herança, a pergunta é por que não tem inventário? Onde é que está o inventário? Onde que estão? Onde que está essa herança? Bom, são as palavras do advogado de defesa. Ontem, quando eu mostrei essa reportagem no Cidade Alerta, eu disse, repito aqui, é estranho alguém defender alguém que existe apenas no imaginário, né? Porque em momento algum a polícia agora se vê proibida de divulgar o nome de investigados, o nome de pessoas que são presas por conta dessa nova lei de abuso de autoridade. E aí a gente corre aquele sério risco, né? De gente que tem o crime, gente que é apontada, que foi pega em flagrante e não tem o nome divulgado. E ontem eu disse, mesmo o advogado não divulgou fotos, não divulgou o nome deste jovem aí que é apontado como autor do assassinato, não. Mas o autor do crime, por que teria sido o mandante? Esse é o resultado da investigação policial. O advogado Lucas Punde, ontem mesmo à noite, entrou em contato com a nossa direção de jornalismo, disse que gostaria de falar a respeito desse assunto. Entendo eu aqui que ouvir os dois lados é sempre importante, tanto que nós demos a versão da polícia. Ontem fomos até a entrevista coletiva da defesa do filho da Maria Aparecida, que é apontado como mandante do assassinato. E ele está comigo ao vivo aqui. Dr. Lucas, obrigado pela sua presença, fique à vontade. Você entende que nesse momento, então, não há elementos que possam incriminar completamente o filho da Maria Aparecida, esse jovem que é seu cliente. E você chegou a dizer, inclusive, no áudio que você enviou à nossa direção de jornalismo, que dar o nome, que colocar uma foto é penalizar a pessoa antecipadamente na nossa sociedade? É isso? Boa tarde. Uma boa tarde, Juliano. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Eu gostaria apenas de esclarecer uma situação com relação especificamente a nós divulgarmos a foto ou o nome do acusado. O acusado, ele tem um filho de 12 anos que vive na cidade, reside aqui, tem amigos, tem família, estuda quando voltar às aulas, tem atividades extracurriculares. A esposa do acusado tem familiares aqui, o acusado tem familiares aqui. Você divulgar o nome não refresca em nada e não traz nenhum elemento substancial para esclarecimento dos fatos e gera, infelizmente, problemas para pessoas que nada tem a ver com o fato. Como, por exemplo, essas pessoas que orbitam em torno do acusado. Então, eu não vejo que seja relevante, até para a própria informação, a imagem dele ou o nome dele. Isso aí poderia gerar, como já aconteceu em outros casos, represálias com a família, gente, por exemplo, que depreda o patrimônio dele ou de familiares. E isso, eu não creio que seja justiça. Eu acho que a acusação tem a sua versão, nós temos a nossa versão e o Poder Judiciário vai se manifestar e vai se pronunciar. E a população irá julgar o fato porque provavelmente vai a júri popular. Indo a júri popular, Juliano, qualquer tipo de matéria, qualquer tipo de informação tendenciosa, tanto para a defesa quanto para a acusação, é prejudicial para o estabelecimento da justiça. Apenas essa é a ressalva que nós estamos fazendo. O senhor chegou a colocar ali que, como não há prisão de ninguém, não há ainda o autor do crime, a pessoa que teria executado as ordens do filho da Maria Aparecida, de acordo com aquilo que foi dito no inquérito policial, fica difícil que essa acusação seja feita. Você entende assim que se não há o executor, é difícil apontar o mandante? Não, eu não entendo dessa forma, mas eu entendo que ao analisar o arcabouço, toda a instrução do inquérito que já foi concluído, já foi relatado pela autoridade policial, os elementos que estão presentes no inquérito, eu estou falando de fatos, eu estou falando de investigação, eles não dão base para isso. Por exemplo, no relatório policial, eu não sei se você teve acesso, mas o relatório policial é público, então qualquer pessoa pode ter acesso, você vai observar que tem várias, em vários momentos, o investigador que faz o relatório policial afirma assim, abre aspas, segundo informações informais, segundo apurado de maneira informal, segundo familiares que não querem se identificar, veja bem, como é que você acusa alguém de homicídio, de crime doloso contra a vida, contra a própria mãe, fundado em, segundo informações informais, segundo familiares que não querem se identificar? O ordenamento jurídico brasileiro, ele permite que uma pessoa dê informações relevantes sem precisar se expor, ela pode ser uma testemunha protegida e não aparecer, mas isso não tem no inquérito. Então, a minha pergunta é, por que fazer uma acusação dessa tamanha gravidade, depois, como você bem apontou na sua matéria, depois de três anos de investigação, certo? Fundamentado em situações circunstanciais, ah, alguém disse, mas quem disse? Essa pessoa vai sustentar isso em juízo? Porque a vida do meu cliente já foi destruída, ele perdeu a mãe, está numa situação difícil, né? Você pensa, as pessoas não sabem esse outro lado, mas todos os problemas das empresas, quem está arcando é ele. A empresa dele, uma das empresas estava sob intervenção. Como é que faz isso? Ele que se vira com as audiências, com os problemas trabalhistas, com os problemas tributários, com os problemas bancários, ou seja, além de tudo aquilo que ele dividia com a mãe, porque a mãe o ajudava nesse mistério, ele ainda tem que responder uma acusação grave como essa e ainda encontrar forças para continuar a sua vida. Doutor, para fechar, então, o senhor entende, então, que errou a polícia ao apontar, sem elementos concretos, que ele seria o mandante desse assassinato. É isso que o senhor deve sustentar num recurso que deve ser interposto agora na justiça? Na verdade, nós só vamos fazer a defesa e vamos agora manejar todos os recursos necessários para provar a inocência dele, mas eu entendo que o relatório foi precocemente exarado e foi exarado de maneira muito, muito, muito superficial para fundamentar uma denúncia. Claro, a denúncia foi recebida, nós respeitamos a autoridade policial e também a autoridade do juízo, ela foi oferecida e foi recebida. Agora, no curso da instrução processual, é que todos esses detalhes e todas essas nuances vão ser esclarecidas. E nós nos colocamos à disposição de você para sempre estar trazendo as informações à medida que o processo for andando. Tá certo, obrigado pela sua participação, doutor. Aqui a gente faz um jornalismo onde a gente busca opinar, e esse jornalismo opinativo, obviamente, em alguns momentos, pode agradar uns, desagradar outros, mas, acima de tudo aqui, a gente tem a democracia como elemento principal nesse programa e a ética. À medida que o doutor pediu ontem, que gostaria de falar a respeito do que eu disse, da apresentação da foto, do nome do autor desse crime, do mandante apontado pela polícia nesse inquérito, nós imediatamente conversamos com o advogado, trouxemos o doutor Lucas aqui, porque é assim que se faz o bom jornalismo, tá? Ouvindo todas as partes e eticamente. Isso nós, na RIC, aqui fazemos com muito valor. Para nós é muito importante saber que a gente está fazendo o jornalismo de forma correta, tá? Obrigado pela sua participação, doutor. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Tá certo. É isso aí, tá, gente? Temos que ouvir sempre todos os lados envolvidos numa mesma história, e pode esperar isso da gente aqui, tá? A gente vai fazer os comentários com base nas informações que a gente tem? Vai, mas sempre com muita responsabilidade.